E aí Gustavo da VS que comanda a porra toda No pique do Gustavo da VS caralho Boa noite piranhas do baile No baile do casarão O ritmo é o só balanço peito A bunda e o ventrinho de Lola Balanço peito A bunda e o ventrinho de Lola Oi, oi, a, a, oi, oi, a, a Vou catucar, tá sério, é capiranha até de manhã Oi, oi, a, a, oi, a, a Catucar, tá sério, é capiranha até de manhã Catucar, tá sério, é capiranha até de manhã É só colocadinha, só colocadinha Colocada, colocada, detuda, tá sério aqui Colocada, colocada, detuda, tá sério aqui Balanço peito A bunda e o ventrinho de Lola Balanço peito A bunda e o ventrinho de Lola Colocada, colocada, detuda, tá sério aqui Colocada, colocada, detuda, tá sério aqui Tô colocadinha, só colocadinha Colocada, colocada, detuda, tá sério aqui E a coringa do susto Colocada, colocada, detuda, 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 det Obrigado.